Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro é meu lugar E se você quer colocar Te deixo lido pra mim Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será tempo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for por mim Com você em mim E quando perceber que eu não vou E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Com você em mim Se tem outro é meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Te deixo lido pra mim Não prometo te esperar E o coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será tempo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão E o coração vai cicatrizar Eu sei o que é o fim Por você em mim Transcrição e Legendas Pedro Negri